A história do Seminano Soma começou em 2004, quando realizamos a primeira mesa redonda em São Paulo, cujo tema, nanotecnologia, ciência e tecnologia e regulação de novas tecnologias, lançou as bases para o que se tornaria a rede brasileira de nanotecnologia e sociedade e meio ambiente. A gente veio com uma grande importância, para nós que pertencemos à organização dos agricultores, um momento único para a gente também ter essa informação. No mundo cada vez mais digital e globalizado que nós estamos vivendo, a agricultura familiar, ela precisa também ter esse momento da pesquisa, da ciência, dessas novas tecnologias. A ideia básica, o nosso projeto original como organização não governamental, era um projeto social, para que você viabiliza, como diz, econômico, a agricultura familiar. E a gente acabou procurando, como fórmula para a viabilização da agricultura familiar, um instrumento tecnológico, um sistema de produção que fosse mais adaptado às condições da agricultura familiar. E depois a gente foi descobrindo que essa solução, que era a agroecologia, ela respondia não só às questões da agricultura familiar, mas às grandes questões macro, da segurança alimentar, da qualidade do alimento e da preservação da natureza. Muitos congressos se preocupam mais com a parte da produção. E aqui a gente pega o outro ponto, a gente pega os impactos para o meio ambiente, os riscos relacionados ao trabalho, a parte de regulação. Especialmente para o que eu vim aqui hoje. É muito interessante a gente poder ter momentos de discutir a saúde do trabalhador dentro de outros contextos. Então é muito interessante estar discutindo com os trabalhadores, com o pessoal da engenharia, com o pessoal do CCJF, com pessoas da saúde, com pessoas da química. Especialmente essa tarde, que eu sinto muito rica. E vai agregar muito no meu trabalho, vai agregar muito no meu conhecimento, na minha atração na universidade, na perspectiva de que a gente amplia sempre os nossos horizontes quando a gente faz essa troca com os pares. Então está sendo bem interessante. Eu acho que sempre são momentos muito ricos de divulgação de conhecimento, de troca de experiência, de você socializar o conhecimento que você adquiriu no seu ambiente de trabalho, nas suas instituições de pesquisa. Eu acho extremamente importante continuar existindo essa semana. Você vai poder até ter mais. Então nós vemos assim, em um aspecto global, como os países estão se mobilizando para adotar novas regulamentações, novas leis, como isso está impactando o mundo como um todo. Então não é uma questão só no Brasil, mas é uma questão geral. E estudar isso é uma coisa que, na minha área pelo menos, não tem freio. Porque você estuda um dia, no outro dia já saiu uma tecnologia nova, essa tecnologia já se aperfeiçoou. Nós temos tratamentos de dados, a Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei consideravelmente recente. Então nós precisamos muito, sim, continuar trazendo à tona essas discussões, porque o direito não para e as tecnologias estão avançando em um ritmo muito grande. Quando a gente chega ao vigésimo evento, ou uma vigésima semana, a gente traz toda uma tradição que vem acontecendo, né? De divulgação científica e de uma necessária divulgação, e principalmente de uma preocupação com a forma como vai se dar essa divulgação, né? Porque não basta apenas eu falar, é preciso que isso seja entendido, né? E que isso saia dos muros da universidade também. O meu trabalho que mais se relaciona com essa semana é o trabalho dentro da área do direito, onde eu trabalho os riscos e os impactos das novas tecnologias em relação ao direito. O quanto o sistema do direito precisa entender, o que o sistema da ciência está dizendo que é risco, e conseguir atuar nisso de uma forma preventiva, né? A gente sabe que o mercado tem um tempo diferente do tempo do direito, e que a gente não consegue atuar antes, mas tentar criar mecanismos para que a gente possa atuar antes, para evitar maiores problemas. A 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é importante para nós divulgarmos Ciência e Tecnologia e Inovação, que geralmente é feita com recursos públicos. Então, esses recursos são impostos difusos, e toda a história de Brasileira está pagando, principalmente via consumo. Isso vai para fundos setoriais de Ciência e Tecnologia, e retorna com como editais de pesquisa, editais de eventos. Fora as pesquisas especializadas e mais esotéricas da própria comunidade científica, A função dessa semana é justamente divulgar isso para o público estudante, né? E o público em geral que circula, por exemplo, na Universidade Federal do Espírito Santo. A nossa função na área de Ciência e Tecnologia é justamente ver esses impactos sociais que se apresentam nos próximos 30 ou 40 anos. Então, a gente mensura essas mudanças nos sistemas ecológicos da Amazônia, e extrapolamos através de simulação computacional, isso em relação ao futuro de sistemas agrários e sociais. O país é um dos grandes produtores mundiais de comodidades agrícolas, como soja, milho, cana, café, rodão. A gente tem uma questão de contaminação ambiental muito ampliada no país, um dos países que mais consome agrotóxicos no mundo. Então, isso compromete, o CONCEA considera a contaminação dos alimentos por agrotóxicos como a mais severa e persistente ameaça ao direito humano à alimentação adequada. Então, eu particularmente trabalho com o crime de mudanças do clima. Se a gente faz a ciência e não dialoga com o público, a gente não consegue fazer com que esses computados sejam efetivos na prática. Então, são esses eventos que a gente consegue efetivamente dialogar. Do meu lado, eu acho fundamental e importante esses momentos em que a gente possa debater ciência, tecnologia e notação, mas acho fundamental que as ciências sociais, todas elas, estejam cada vez mais presentes nesse debate. Até porque as tecnologias digitais que nós temos hoje em dia, elas estão afetando todos os âmbitos da vida, todos os âmbitos sociais, melhor dizendo, da vida da gente. Então, eu atuo como professor de estudos organizacionais, então tento entender o fenômeno organizacional que ultimamente vem me interessando pela questão da desorganização também, do desengajamento, né? Da mesma forma que se organiza, também as coisas se desorganizam, né? Então, não é algo tão simples assim. Então, pra mim, foi uma apresentação que eu fiz na semana, foi uma possibilidade de refletir um pouco sobre o seu universo da relação entre organização e desorganização enquanto fenômeno. É um evento de necessidade política, né? É mais do que uma discussão científica, acadêmica. A gente tem hoje uma pauta que está na rua, que é essa discussão mais ampla, que envolve tecnologias de níveis pouco conhecidos e dominados pela maioria das pessoas, mas que estão no dia a dia, que fazem parte das experiências mais profissionais que conheciam. A gente tem projetos que a gente faz aí, monitoramento e análise de grupos em plataformas digitais, grupos de sistema de direita, portanto, pesquisando e atuando diretamente na frente dos impactos das novas tecnologias para processos democráticos, para a própria harmonia social e que, portanto, tem também muito a dialogar com todo o histórico de pesquisa, de discussão sobre as implicações das nanotecnologias da sociedade, do meio ambiente. Estamos, digamos, encerrando o segundo ciclo, fazendo um trabalho, um seminário de muita boa qualidade. Todas as vezes que já realizamos, e essa que vamos realizar agora, tem sido de muito bom conteúdo. O que a gente percebe é que é necessário levar esse conhecimento para os jovens aqui na região, fazer com que eles conheçam. E isso é um local, uma porta, para que isso possa acontecer. Nada mais adequado do que a publicidade pública, que está pelo menos. O nosso trabalho, ao longo desses anos todos, vem sendo feito com a finalidade de engajar e informar as pessoas sobre, desde as bases da nanotecnologia, o que é a nanotecnologia, a nanotoxicologia, para que as pessoas tenham poder decisório de estar expostas ou não, de ser usuárias, consumidoras da nanotecnologia ou não. E um público que eu acho que é muito importante é o próprio público acadêmico. Porque, às vezes, um especialista numa área está tão distante de outro especialista de uma outra área, que com o público chamado de público leigo. Como a gente pode ampliar essas discussões, não só para ficar entre os acadêmicos, as soluções, mas, inclusive, as soluções serem feitas pela própria população. E essa interação de pessoas, profissionais, estudantes, gera-se discussão, gera-se conhecimento. E conhecimento, né, ciência é que vai para o país, para uma sociedade, seja de novo.